Ok, ok, chegou a hora de fazer os pequenos para tentar adorar o diamantar esse redondo aqui do Major Copiagre 2024 que começa agora dia 17, esse domingo galera, é dia de assistir a fúria, né, assistir os times brasileiros assistir aí o comecinho do Major e já deixar aqui preparado alguns dias antes o pequeno então pode utilizar esse vídeo como uma base, assiste inteiro, comenta aí depois o que você concorda é o que você discorda, é claro, o pequeno é completamente pessoal, mas a gente pode fazer uma pesquisa, né pegar aqui um background, um estudo a fundo dos times e entender como é que funciona aqui, como é que é o game, cara então assim, mudou um pouco, né, do pequeno antigo, com certeza esse é o modelo que a gente vai ter seguindo daqui pra frente onde a gente tem aqui os 16 times que vão jogar aí disputando as vagas para passar, que são 8 vagas, né então a gente tem que pensar tentando entender os 8 times mais fortes, escolhendo aqui 2 times que vão passar no 3-0 e não apenas 1, como era antigamente, 2 times que vão passar no 0-3, né, e não apenas 1, como era antigamente também e agora 6 times que passam ou no 3-1 ou no 3-2, a gente tem que acertar exatamente para pontuar então mesmo que eu coloque um time aqui no 3-0 e ele passe no 3-1, né, eu não vou pontuar, eu só vou pontuar realmente se o time passar no 3-0 e aqui no 0-3 é a mesma coisa, só vai pontuar se esse time perder no 0-3 se esse time aqui que eu coloquei no 0-3 perder, por exemplo, 3 vezes mais ganhar uma, né, aqui no 1-3, mesmo assim eu não vou estar pontuando mesmo ele tendo sido eliminado, então é complicado, a gente tem que tentar pontuar 5 vezes aqui pensando nisso, os times mais fortes vão ser os nossos safe picks, tá, a gente vai tentar entender os 2 melhores times para passar no 3-0 que estão mais bem preparados, digamos assim, para esse Major, né, de acordo com os resultados recentes o ranking mundial, que ajuda bastante a gente a analisar e entender Bom, então antes de qualquer coisa, vamos entender aqui já quais que vão ser as primeiras partidas, né, no primeiro dia aí do Major então a gente já vai ter aí a Cloud9 jogando contra a X-Tatic, que é o time do Zipel a gente vai ter Eternal Fire contra Mongols, a Ence pega Imperial e a Apex Apen 9 pantas com a Ancal, que é a antiga Entropic, Heroic e Linvision, time da Ásia Fúria com a Legacy do Codizeira, Sol vs Koi, que é a antiga Movistars Riders então, ó, minhas favoritas aqui para já vencer 1-0 são a equipe da Fúria, da Cloud9 e da Ence provavelmente a Heroic e a Eternal Fire também a Apex não deve ter tanta dificuldade para derrotar a Pain e o resto, ainda aí já não tem nenhum favorito os dois jogos aqui não faço a menor ideia de quem ganha agora, por mais que a minha vontade já fosse colocar aí logo Cloud9 e Fúria no 3-0 a gente tem que analisar também a Seeds e tem um sitezinho muito bom para a gente visualizar um pouco melhor quais seriam as partidas futuras, né? que é o Major Simulator, isso aqui ajuda muito, muito, muito então já pode ir locando aqui no round 1 que a gente acha que vai ganhar, cara Cloud9 não deve ter muita dificuldade Eternal Fire e Ence e Apex, eu deixo de digitar Herói que é forte aqui, tanto faz, acho que vai dar 9 pandas mesmo a Sol e a Fúria então aqui já daria um confronto de Cloud9 e Fúria por isso que eu não posso colocar os dois times no 3-0 automaticamente se eu falo que os dois vão vencer a primeira partida um deles vai acabar no 1-1 ah, e é duro, cara, porque aqui não dá para confiar tanto assim na Fúria, velho é foda, mesmo sendo brasileiro aqui a gente tem que usar um pouquinho da razão eu acho que a Eternal Fire acaba ganhando a Ence também aqui esses daqui são confrontos até que um pouco fáceis aqui já é um confronto bem difícil de escolher, mas eu escolho a Heroic time do Coldzera os jogadores não são tão experientes assim e aqui a gente vai começando a visualizar quem que talvez poderia ir para um 0-3 é, velho, é, velho nossa, cara ó, eu acho que a PEN talvez consiga ganhar uma partidinha aqui tomara esse time da Linvision é o mais fraco agora vamos analisar os fatos a minha vontade é fazer o seguinte, cara eu sou brasileiro, eu vou torcer para a Fúria vou gritar até o último round da última partida que eles jogarem assim como eu fui lá no Major do Rio e, mano, amei e, ó, vou deixar a Fúria no 3-1 safe pick a Cloud9 no 3-0 porque, né, de acordo com o Cid mano, se a Cloud9 bater na Fúria não vai ficar tão difícil o caminho para chegar no 3-0 jogar aí contra a Ence provavelmente é a vitória da Cloud9 bom, aqui no hub que a HLTV fez para o Major a gente tem os times, né, que já estão aí nos playoffs e, ó, aqui a gente tem os jogadores e tal então dá para a gente ver time por time os jogadores que estão atualmente nas lines, né a gente tem a Cloud9 muito forte com antigos players da Navi Perfecto Electronic tem o Chantares a Ence Glaive o Diha mano, esses Chico aqui na Apex JK players fortes players fortes a Heroic e também temos aqui a Fúria do Fallen do Cacerato para mim esses seis times que eu acabei de mostrar são os mais fortes, tá e seriam provavelmente meus favoritos aí para se classificarem no 3-0 ou no 3-1 então a gente tem Cloud9 ranking 10 atualmente aí, né joga todos os majors do CS sempre que tem sempre que se classifica, né, em boas posições geralmente Eternal Fire jogou um major a gente tem a Ence seis majors rank 9 time forte Apex rank 14 no momento a Heroic que passou por algumas mudanças no rank 12 a Fúria rank 16 podia estar mais bem classificado mas é a Fúria a gente vai acreditar na Fúria, cara e aí a gente tem os times mais fracos do major que seriam aqui Lean Vision rank 43 nunca jogou major a gente tem a Pen que está no rank 38 mas é um time que a gente sabe que tem potencial a gente tem a Legacy aí rank 35 a Imperial no rank 31 e aí a gente tem alguns outros times aqui né, que não são tão conhecidos então a COI que é a antiga Movistars Rider Ancal que é a antiga Entropique esse aqui que é um time de Narmarquês Static do Zippel Sol que é o time europeu, né Portugal Pandas então assim os times da Europa geralmente são fortes, galera e os times do Brasil não são todos que vão conseguir passar dito isso vão fazer o Pique eu falei isso pra não ter favoritismo aqui na hora de colocar os times brasileiros ali no 0-3 porque provavelmente é duro é duro, cara é duro mas todo mundo quase todo mundo tá fazendo isso aqui tá colocando esses dois times que seriam os times piores colocados no ranking mundial hoje em dia e aparentemente é pra ali mesmo que iria, tá porque eu acho que a COI a antiga Movistars Riders vai dar uma paulada nessa Lean Vision que vai ir pro 0-3 e aqui, cara entre a Imperial e a Legacy ah, é duro, velho vou deixar do jeito que tá eu acho que a nossa Fúria, galera ela vai conseguir passar mas não vai ser no 3-0 vai ser no 3-1 e com isso eu começo a fechar aqui o meu pequeno baseado também aqui no simulador pra eu ter uma certeza dos jogos e é isso, cara beleza acho que eu tô decidido será que a Pen passa? aqui está a minha dúvida cruel, cara eu acho que não foda é foda mas é Major não é fácil e eu não sei se eu confio nesse time da Mongols no Major que eles jogaram eles não foram tão bem mas isso aqui tanto faz porque é claro que isso daqui pra acontecer é quase que impossível, né dessa forma exata como eu coloquei porque se desinfluenciam e se um jogo aqui de trás der errado tudo muda lá na frente, né é basicamente assim mas se eu fosse usar como se fosse minha previsão aqui minha sei lá adivinhação eu iria estar colocando Cloud9 e Eternal Fire então no 3-0 e classificando aqui é provavelmente esses times que eu mais confio mesmo e eu estaria eliminando todos os outros times do Brasil que não são a FURIA caraca esse é um jeito duro de fazer os PICAMS mas a vida é dura meus amigos a vida não é fácil eu tô muito em dúvida se eu coloco 9 Pandas se eu coloco The Mongols que apesar de ser um time da Ásia tem uma certa experiência porque pelo menos jogou um Major uma vez já e aqui daria exatamente esse confronto então assim os times que estão no 2-2 aqui pra mim iriam se enfrentar bom se a gente vem aqui e tenta analisar os dois times a gente tem 9 Pandas no ranking 20 Mundial versus The Mongols no ranking 22 Mundial é não é fácil não e ó se a gente olha umas partidas recentes aí pra tentar entender né Mongols batendo na Greyhound com aquele time ruim batendo na FURIA putz grila velho é enquanto isso a 9 Pandas estava aí perdendo da COI perdendo da Forze ganhando da Astralis da Gamer Legion bom teve uma vitória ali da Mongols na FURIA que eu acho que é honesta né é justa de colocar um time da Ásia ali um time do Brasil é isso cara meus pequenos pro Major estão feitos espero não me arrepender de nenhum desses porque nós precisamos de 5 pontos tá eu garanto que esses 4 times aqui vão pontuar e um desses times do 3-0 vai pontuar também provavelmente agora o 0-3 já é um mistério comenta o que você acha a respeito do meu pequeno eu já salvei eu não vou mexer eu sou assim velho pequeno eu coloquei eu não mexo a gente vai até o final e vamos descobrir se vai dar bom ou se não vai dá um like nesse vídeo se você curtiu até o próximo falou